Boa noite, galera. Marcelo, Conexão Ativa. Adivinha o que eu estou trazendo para vocês hoje? Mais uma caixa da Nerdocubo. A caixa da Nerdocubo no mês de Julho. Então, vamos lá. Vou pegar a caixinha aqui, vou preparar o ambiente para abrir a caixa e já já eu volto. Tchau, tchau.